Beleza, próximo exercício aí pra você tá tirando aqui, ó O Lá com o sétimo maior aqui, ó Essa musiquinha com duas notinhas aqui Lá com o sétimo maior E você vai vir com o Ré maior aqui, ó Beleza, o Lá com o sétimo maior, quatro tempo, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E você que tá assistindo esse vídeo aí Que quiser comprar os meus cursos Tenho 19 cursos lá com vídeo e PDF Mais ou menos assim, do jeito que eu tô gravando aqui E também tem a parte escrita, facinho de você aprender Só mandar meu WhatsApp pra mim aí 947282488 Meio e-mail emersonbrasa Arroba gmail.com Meu site www.emersonbrasamusic.com.br Banjão bonito também à venda Tem vários banjos lá Tem banjo na promoção a partir de 350 reais à vista Beleza, pro final do ano agora Esse banjão bonito aqui também tá à venda, valeu Então seguindo aqui Duas notinhas aqui pra você tá pegando, ó Lá com o sétimo maior E Ré, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Não sei porque você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus não pude dar Você morreu na minha vida Viveu e morreu na mistura E aí vai seguindo aí, beleza? Então aqui a musiquinha é facinha A outra que eu passei no vídeo anterior também Sol menor E Fá aqui, ó Cheia de manias Rodada é rosa Menina bonita Sabe que é gostosa E assim vai, então Você quer aprender cavaquinho? Quer aprender banjo? Valeu? É facinho, só treinar Valeu, valeu Um abraço E aí Tchau 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 Tchau